Olá, gente! Nós sabemos que a Bíblia nos conta sobre Jesus Cristo, que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E Jesus passou naquele deserto 40 dias, com certeza, 40 noites, né? E Jesus estava, com certeza, com fome. Satanás vendo que Jesus estava com fome, pegou uma pedra e foi a Jesus e disse, Se tu és filho de Deus, pega esta pedra, transforma em pão e come. Jesus Cristo olhou para ele e disse, Nem só de pão viverá o homem. Satanás fugiu.